O Foo Fighters surgiu nos Estados Unidos em 1994, criado pelo ex-baterista do Nirvana, Com uma carreira sólida e uma legião de fãs apaixonados, o grupo conquistou seu espaço e se estabeleceu como uma das mais influentes e respeitadas bandas da atualidade. A posição de baterista estava em aberto desde a partida de Taylor Hawkins em 25 de março de 2022, durante uma turnê da banda na América do Sul, apenas alguns dias antes de um aguardado show no Brasil, que acabou sendo cancelado. Taylor tinha 50 anos e era membro da banda desde 1997. Música 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 Antes da gente continuar, peço a você que deixe aquele like, se inscreva no canal e ative todas as notificações, assim você ficará por dentro do nosso conteúdo. Vamos para o vídeo. O Foo Fighters anunciou Josh Freeze oficialmente como novo baterista neste dia 21 de maio de 2023, confirmando os rumores que circulavam nos últimos dias. Josh Freeze já era amigo de Longa Data, de Dave Grohl e do próprio Taylor Hawkins. せてmejate-se de novo paixopol, falando dos cursos? Que personagens A Boca thicker deixou-se de novo génial em outros? Ou algo necessariamente? Sim, bom, Josh. Sim, kei crio. Teste aí. Com um extenso histórico de gravações e turnês ao lado de renomados artistas como The Vandals, Offspring, A Perfect Circle, Guns N' Roses, Nine Ink Nails e Suicidal Tendencies, entre outros, Josh Freeze traz uma vasta experiência para agregar a banda. No dia 2 de junho, o Foo Fighters lançará o seu tão aguardado novo álbum intitulado Or Here We Are. Essa nova obra promete ser mais um marco na discografia da banda, embarcando em uma emocionante jornada. A banda dará início a turnê no dia 24 de maio com apresentações marcantes ao redor do mundo. Os fãs brasileiros poderão presenciar a energia contagiante do Foo Fighters em setembro, quando a banda desembarcará no país para um show inesquecível.